O Camarão Lima O Readeiro Felipe Marino Ele vem da disputa final do Coutinho A Copa Fanteleli Deu dar o bisbato grosso do sul Ele vai no Cavalo Cacinho Ele é vice-campeão da América da Portura da Sete Ele vai no Cavalo Cacinho É Cavalo do Dominique Fartulho A disputa final do tricotinho Henrique Moraes Olha só o Cavalo Turo Pega Felipe Marino aí a coxa pra canhal Deu o instalo e tocou Pintinho a Grêmio do Cacinho Vai pegar Felipe Marino Na disputa final do Coutinho Do que você viu daí Henrique? A primeira parada Automaticamente ele vai assumir A liderança do rodeio Trabalho do Cacinho é um trabalho que exige Toda pensão Todo trabalho clássico e esporte Porque não é só parar do Cavalo Tem que parar Esfoliar Mostrar pros senhores juízes Que tem total domínio da situação Passada perfeita Valeu Fabinho Valeu Fabinho A nossa equipe de Marlinheiros Aguardamos o lote Ele vai no pioneiro Campeão de viração Campeão deixa por eu Já facou a louca Vai no pioneiro Acabado no domingo Em partida A minha segunda Vida é o foco de erro Ele vai no Luiz Aí o tricotinho A minha pai do Cacinho Pegou no pioneiro Pegou A Roseta batida Puxada com elegança Henrique Olha o trabalho dele Henrique Moraes Aí pegou A minha filha E o Luiz Felipe Daí ele o segurou Ele já deu 20 anos A clima do cavalo Henrique Moraes Ele é um dos bobos Bomes da modalidade Do Tiano Tem apenas 20 anos de idade E é bem campeão Na cidade dele Bem campeão de viração Campeão de Paranapuã É um dos grandes talentos Da Copa O Felipe É o padrão Felipe De qualidade 82.75 85 托 Pega ele Pegando de Roseta Pegando esse chute Aí Aí Tô tirando ele E pau Nesse Aí Por Tô Tocando Cavalo Tudo Lindo Quando Ela É primeiro ao paro da despedida no último dia da final em Rio de Janeiro. É um trabalho difícil, complicado, que era um preto valente, mas o cowboy que pô caiu no Mineiro. Alessandro Mineiro, que ele mostra total doente da situação, durante oito minutos, é mais uma parada. A gente conhece o nosso prefeito, o Flávio Augusto Pereira, a guardão do lota de movimento de osso. Vai Moreira, ele é o novo líder, oitenta e quatro pontos, setenta e cinco. Três caminhões de Benheirinho, Minas Gerais, é o atuou campeão de Palestina, atuou campeão de Amorã, São Paulo, e é o líder da Copa da Qualidade. Ele vai, presta atenção na roseta do Altamiro, presta atenção na roseta do Altamiro. Altamiro, de mil anos, pega daquele jeito, tava e pegou, aí tu compitiu, tem um me dá-lhe-futuca, arrebenta a boca do Valeu. Altamiro, de mil anos, pega daquele jeito, o que você não recorre no Rio. O chão, o arroz, o chão e o frio, meu marco, o azul. Altamiro, de mil anos, do Pato Grosso. Ele, em nome de BMTur, que patrocina e impede nesse grande talento. Ele mostra para Ribeirão Claro e toda a região, o que ele sabe fazer. Durante oito mundos, o evento credenciado quando a Senar, isso é pesca-pé, isso é final de Ribeirão Claro, aguardando nota. Ramão Claro, aguardando nota. Vá, a grega e o fio, a grega e a grega e o fio, o chão ali, eu tenho uma fio. Segundo os dois mundos, o açúcar e o fio, a grega e o fio. O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, a grega e a grega e a grega. Enrique Moraes, uma salva de palmas eu quero pro Rodrigo Pedro Rosa. Olha, pode até o dia. Enrique Moraes, que cavalo pulador, o Domingue fazendo o rodeio sozinho, Henrique. Levou fechado toda semana e olha, que show de apresentação. E aí o Rodrigo precisava dessa pulgaria pra tentar ser o campeão, ele sabe. Dentro da casa, pelo que o senhor Domingue de Quartura, ele faz proeza. O Domingue que foi o cara que trouxe o Rodrigo pra Copa Panta, ele hoje ele é. O tricampeão nacional, trabalho concluído durante oito minutos. Pode aplaudir, pelo caro, o campeão da pesca pé, 86.25. Aí é Roseta! Obrigado, Luciano!